Já a farmacêutica Pfizer, que anunciou que a vacina que desenvolve tem eficácia de 90% contra a Covid-19, retoma as negociações com o Ministério da Saúde aqui do Brasil. Nani Cox. A Pfizer aguarda retorno do governo brasileiro para discutir o fornecimento da vacina contra a Covid-19 desenvolvida com a BioNTech. A farmacêutica americana informou que ofereceu ao Ministério da Saúde a possibilidade de encaminhar uma proposta atualizada para a venda de doses. Por meio de nota, a pasta disse que acompanha 254 pesquisas, algumas com testes já bem avançados, incluindo a da Pfizer. O Ministério completou que todas as apostas necessárias serão feitas para achar uma solução efetiva em qualidade e quantidade necessárias para imunizar a população brasileira. Nesta segunda-feira, a Pfizer anunciou que os testes da vacina indicam eficácia acima de 90% em participantes sem evidência de infecção prévia de coronavírus. De acordo com a farmacêutica, a proteção é alcançada 28 dias depois do início da vacinação, feita em duas doses. A porcentagem da eficácia da vacina pode variar conforme o andamento do estudo, feito em sete países, incluindo o Brasil. O presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Safadi, elogiou os resultados, mas alertou que é preciso mais tempo para entender a ação no organismo. Não é um estudo de mundo real e, na hora que a vacina é utilizada em mundo real, essas estimativas podem ser diferentes. Tem condição de analisar não só a capacidade da vacina de prevenir doença, mas qual foi a eficácia para prevenir, por exemplo, doença grave. Ou prevenir infecção, que é uma vacina que promovesse proteção contra a infecção, traria a possibilidade de impactar na circulação do vírus na comunidade. Os dados ainda não foram revisados pelos pares científicos. Em nota, a Pfizer afirmou que planeja submeter a vacina para autorização de uso emergencial na FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, quando atingir o marco de segurança exigido. A empresa prevê que isso ocorra na semana que vem. Sem mencionar a farmacêutica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressaltou que os resultados de uma vacina promissora saíram cinco dias após as eleições. Pelo Twitter, o republicano deu a entender que foi parte de uma manobra da FDA e dos democratas. a agência escolha. o o o ? o